A gente está em Yellow Tail Fish. O que é Yellow? É Fargo Amarelo, ok? E aí, pessoal, beleza? Aqui é Capção Alex. A gente está em Bahamas, em Jiminy. Estamos com os amigos aqui, entendeu? A gente está em Yellow Tail Fish. O que é Yellow? É Fargo Amarelo, ok? Tem coisa do tanto que é legal a pescaria. É um tanto que é legal a pescaria. Uau! Ó! É? Ó! Que lindo! Bruto! Ainda está acabando lá na ilha. Vai vir para nós aqui. E aí... Ah, eu adico de uma condenação rita em guia. Agora eu vou ficar em Conteio para um a continuada na probability. E aí... Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ajuda pra caramba, bota um like, coloca um comentário, se você faz alguma coisa que dá certo, compartilha com a gente, que a gente vai adorar aprender com você, porque como eu sempre digo, pescaria é 99% de conhecimento, 1% de sorte, ok? E vejo vocês na água, tenham um bom resto de semana e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho